Glória a Deus, salmo mais, tem vários salmos extraordinários, mas aquele versículo do salmo 100, versículo 2, serviu o Senhor com alegria, serviu o Senhor com? Alegria. O grande segredo espiritual está aí, os grandes homens que passaram por desafios e venceram tinham muita alegria no que faziam, os artistas, os descobridores, os grandes pintores faziam com paixão, com alegria, então se você veio hoje à tarde, vem com alegria, se vai trabalhar vai com alegria, se vai ler a Bíblia com alegria, se jejuma, não jejuma com cara feia, jejuma com alegria, tudo com muita alegria, e o nosso Deus, se vai ofertar, a Bíblia diz que é ofertar com? Alegria, então serve o Senhor com alegria, em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos, uma boa tarde, amém, para você que está em casa aí, ó, Deus abençoe, compartilhe esse link chama todo mundo, e sejam renovados pela palavra, em nome de Jesus, inabaláveis, né, inabaláveis pela fé, então amados, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa fé maravilhosa, abre a sua Bíblia em Abacuque, né, capítulo 3, são três capítulos desse livro, é extraordinário, um livro que merece toda a nossa atenção, o livro mais importante do mundo, é a palavra do Senhor, quantos são cristãos, servos de Deus aí, dá um glória a Deus, quem já leu toda a Bíblia, diga aleluia, olha gente, então você que tem dez anos ainda e leu toda a Bíblia, tem que dar uma olhada aí, porque só temos um livro para ler só, nós cristãos só temos o quê? Um livro para ler gente, só um livro não, e tem gente que não leu ainda, Jesus vai voltar e ele terminou a Bíblia, meu Deus, leia a Bíblia em nome de Jesus, só tem um livro, aí eles falam, ah, leia fulano, leia o pequeno príncipe, leia isso, leia aquilo, é só a Bíblia que você precisa ler, que é a resposta de Deus para a nossa vida, aleluia, Abacuque 3, 17, é um texto aqui, poderoso, mesmo não florescendo a figueira, minha versão está na NVI, nova versão internacional, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, olha que maravilha, Abacuque termina dizendo, olha, o Senhor é soberano, é a minha força, ele faz meus pés como da servo, da coça, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda, isso é um louvor, sabia, é um cântico, isso aqui é um cântico, no tanto que está estourando ainda, estão cantando em todas as igrejas, é um cântico, e mais ainda, Abacuque era um instrumentista, ele era um levita, Abacuque, ele terminou dizendo, olha, isso aqui é para a gente cantar, é para a gente louvar, para a gente agradecer o Senhor, com alegria, por isso que ele fala, ainda assim, qualquer forma, eu vou com alegria louvar o Senhor, ainda aqui, ainda aqui, ainda aqui, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, na nossa igreja nós estamos com o culto da alegria, então falando muito sobre isso, tão importante que é esse sentimento, que é essa atitude para o cristão, a vitória vem com alegria, quando Jesus veio, ele trouxe alegria para os enfermos, o velório foi transformado em alegria, em festa, era velório, virou festa, a menina lá, foi levantada, já estava morta, foi levantada, todos chorando, passaram a chorar de alegria, então Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele vem nos transformar, toda expectativa, na verdade, toda previsibilidade, o que é previsível para a gente, já não é mais tão previsível, a nossa alegria está além da previsibilidade, além das coisas que poderiam acontecer ou deixar de acontecer. Bom, falando um pouquinho de Abacuque, Abacuque é um profeta que estava no tempo de Jeremias, ali mais ou menos, Abacuque sabia que aconteceu com Nini, Vennini, foi destruída pelo império Assírio, e a Babilônia vinha que vinha destruindo todo mundo, Abacuque provavelmente, ele conhecia Jeremias e sabia das profecias de Jeremias e sabia o que aconteceu com Jeremias, que Jeremias foi pregar e aconteceu o que? Foi preso, Jeremias apanhou, o que Jerusalém, o que o povo queria era matar Jeremias, um profeta e servo do Senhor, por ter pregado e profetizado, olha, vocês sofrerão, vocês serão escravos da Babilônia e vocês vão para lá e voltarão só daqui a 70 anos, olha que profecia bonita, misericórdia. Abacuque então começou a questionar tudo isso, mas ele também não pregaria, porque os instrumentistas são espertos, eles ficam questionando, mas eles ficam ali, Senhor, 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 eles fazem poesias, né, fazem questionamento, fazem filosofias, né, mas Abacuque, ele ficou, se eu pregar eu também vou apanhar, então vou fazer o que? Eu vou questionar o Senhor, até quando o Senhor começa a mensagem de Abacuque no capítulo 1, até quando o Senhor clamarei para o socorro, sem que o Senhor ouça, até quanto gritarei a ti, violência, sem que traga salvação, até quando vai ter violência, até quando clamarei para o socorro, até quando o Senhor me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência, então, diante de mim, a luta e conflito por todo lado, até quando o Senhor fica questionando ele, amado, mas Abacuque, ele foi bem sucedido, porque ele questionava o Senhor e fazia perguntas que todo mundo queria fazer, era a pergunta do povo, né, por que Senhor isso, por que nós sofremos a perseguição e destruição dos assírios, agora vem o império babilônico, o Israel não vai mais reinar como antes, será que é uma luta atrás da outra, né, tem gente que fala assim, será uma luta atrás da outra, quando não é o pai, é o tio, quando não é o tio, é o parente, quando não é o parente, é fulano, até quando o Senhor, essa que era a questão de Abacuque, e a resposta veio para ele, a resposta veio, o Senhor respondeu esse servo, que questionava perguntas do povo, e eu fico imaginando também, que as pessoas imaginam assim, Deus falava tanto no passado, e por que agora não fala mais, eu sou contra isso, eu não penso assim não, Deus ele fala tanto no passado, quanto hoje, eu penso que Deus fala muito hoje, não fala apenas através dos profetas, ele fala com profetas e com servos também, ele fala comigo e fala com você, ele fala assim, certa vez, Moisés tomou uma atitude lá, que Miriam e Arão não ficou muito legal com ele, com ele, e começaram a falar mal de Moisés, depois você dá um olhar, tá em números isso, acho que é capítulo 11 ou 12, Deus apareceu para os três, falou para Moisés, chama Miriam e chamarão, chamaram e falou, ó, vou falar um negócio para vocês, com vocês, eu falo através de sinais, enigmas e sonhos, mas você respeita esse homem aqui, porque com esse homem eu falo face a face, glória a Deus, então tudo bem, com Moisés ele fala face a face, mas ele fala conosco, através de enigma, olha lá, está escrito lá, enigma, sonhos, olha que interessante, e visões, então Deus talvez está falando com você e você que não está atendendo, aleluia, Deus fala conosco, Deus fala muito conosco, na verdade, Deus ele fala muito como no passado, o problema é que tem poucos que sabem ouvir como no passado, os grandes homens ouviram Deus, o que falta para nós cristãos é aprender a ouvir Deus, e eu creio que tem muitos ainda que estão aprendendo, estão se dando bem, porque Deus ele fala conosco no sonho, na visão, Deus ele fala, você vê esses louvores lindos que estão surgindo, é Deus falando, isso é a eternidade no meio de nós, e Abacuque ele recebeu esse louvor, ah esse louvor é do ministério tal, é do ministério tal, não, esse louvor foi Deus que deu para Abacuque, eles só estão cantando de outros modos, outras melodias e outras notas, mas Deus ele fala conosco e está falando mais uma vez dessa frase, vocês estão entendendo? Ele está respondendo perguntas de todos nós, ao mesmo tempo, cabe eu, você, entender e se alegrar, ainda que qualquer coisa aconteça, se alegre, porque Deus está falando conosco a todo tempo, eu tirei algumas sentenças de Abacuque que eu não posso deixar passar, em três capítulos, Deus fala tremendamente conosco, e tem sentenças, versículos extraordinários, que faz parte de toda a história da igreja, e eu preciso pontuar isso com você que está em casa, conosco aqui, em nome de Jesus, tem um versículo, que Abacuque questiona o senhor, fala assim, senhor como que o senhor vai usar a Babilônia, para disciplinar e corrigir e punir o povo hebreu, sendo que o senhor vai usar os pecadores para corrigir os mais santos, sendo que os teus olhos são tão puros, puros, que não pode contemplar a maldade, está escrito no capítulo 1, versículo 3, os olhos do senhor são tão puros, tão puros, que não contemplam o pecado, é um versículo bonito né varão? Nós comentamos, está em Abacuque, Deus falou com Abacuque, usou ele até mesmo para questioná-lo, Deus nos usa para a gente questionar as coisas que estão acontecendo, e não somente isso, para a gente parar e ouvir ele falar conosco, amém gente? Gente, se você está sendo incomodado, a acordar de madrugada, é porque o senhor está te incomodando a questionar mesmo, não aceitar a situação só, você está entendendo gente? Então coloca aí, em nome de Jesus, hashtag acordou ou orou, Se o senhor está te chamando, de madrugada, ah eu estou com insônia, que insônia? Crente não tem insônia, crente tem vontade de orar, é porque você não está entendendo ainda o discipulado, é verdade? Hashtag acordou ou orou, amém? Diga glória a Deus gente? Repete aí acordou ou orou? Deus está te impulsionando, é o senhor que nomeou Abacuque, falou Abacuque, eu vou te questionar, eu vou te impulsionar, eu vou te intrigar para você me questionar, para eu te dar resposta, e essa resposta vai servir para todo o povo, essa resposta vai servir para uma pregação de tarde, oh aleluia, então você já está tendo resposta, acordou ou orou, porque Deus quer falar contigo, Deus quer te mostrar segredos espirituais, com Abacuque, ele despertou Abacuque, Abacuque vai, levanta e questiona o senhor, até quando senhor, até quando, até quando, sendo que os seus olhos são tão puros, olha ele solta uma frase extraordinária dessa, é revelação, isso é revelação, seus olhos são tão puros que não podem contemplar o pecado, está registrado no capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, verso 4, vem, quando Abacuque chega e fala assim, senhor, capítulo 2, verso 4, outra sentença e versículo extraordinário, Abacuque fala assim, senhor, e vai questionando, e vai questionando, seus olhos tão puros, os inimigos, senhor, eles são como pescadores, e nós somos como peixes, eles passam um anzolo assim, se arrebentando tudo, não tem ninguém, vai pescando tudo para ele, não tem ninguém que pare, senhor, até quando, daqui a pouco, Abacuque para, no seu questionamento, na sua oração, a oração diferenciada, né, a oração questionando, ele fala bem assim, ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a minha muralha, olha só, os babilônicos virão, não tem jeito, eles vão vir, ó, a tribulação vai vir, tá, a angústia vai vir, talvez é o parente, é briga por herança, é amigo, é colega, é briga de irmãos, de crente, alguma coisa vai acontecer, vai acontecer, na nossa vida, nada é, firme, só é firme, aqueles que estão em Cristo Jesus, Paulo ainda fala assim, Paulo, ó, revestimos de toda a armadura de Deus, para ficar pronto, depois ele vai falando, as partes da armadura, e ele fala bem assim, pastor Cláudio, ele fala assim, ó, para que depois, da luta, da batalha, permanecer inabaláveis, ou seja, depois da guerra, que vem, a vitória verdadeira, de permanecer firme, para a próxima batalha, para o próximo inverno, para o próximo verão, aleluia, então, os babilônicos virão, virão, os babilônicos virão, mas eu, vou ficar então, no meu posto, de sentinela, vou tomar posição, na muralha, e aguardarei, para ver, o que o Senhor, me dirá, e que resposta, terei, da minha queixa, ó, se queixando, você sabe, o que Abacuque falou, a luta vai vir, a tribulação, vai vir, e aí, o que eu vou fazer, eu vou reclamar, com o pastor, Cláudio, pastor Félix, Malteci, eu vou procurar, a minha vizinha, vou reclamar, com o mal, com o fofoqueiro, eu vou fazer o que, você sabe, o que o Senhor, está falando para você, nesta tarde, da benção, o Senhor, está falando, para você subir, aleluia, no seu posto, lá, no seu quarto, no seu monte, no seu vale, para você subir, lá na, na igreja evangélica, a vida, no culto da tarde, no culto da quinta, no sexta, e para você, aguardar, as suas orações, porque ele vai, falar contigo, aleluia, você tem essa decisão, meu irmão, você tem essa decisão, minha irmã, eu já falei com o Senhor, agora eu vou ouvi-lo, agora eu vou percebê-lo, agora eu vou entender, os seus sinais, os seus enigmas, agora eu vou entender, o que ele quer, para a minha vida, aleluia, eu preciso, além de saber orar, eu preciso, saber ouvir, e entender, e esperar no Senhor, esperar no Senhor, mas é esperar com alegria, meus amados, só glória a Deus, quando eu falo assim, eu me sinto, eu me sinto, apaixonado, com um sentimento extraordinário, quando fala de dízimo, ofertar com alegria, eu estava conversando com minha esposa, que Deus abençoe ela, e meus filhos, é assim, aí o pastor, o pastor Cláudio falou assim, honra o Senhor, com as primícias, da sua, da sua fazenda, do seu sítio, chácara, do que for, do seu trabalho, você sabe como que, eu entendo isso, amado, presta atenção, honra o Senhor, aleluia, eu vou receber, aqueles cinco mil reais, que o pastor Cláudio, vai me dar, Deus vai me abençoar, oh glória, mas, quando eu receber, esses cinco mil, olha a alegria, a primeira coisa, que eu vou fazer, é tirar, a parte que pertence, ao meu Senhor, você fala disso com alegria, meu irmão, se você fizer assim, olha, quando eu receber, aquela rescisão, aquele negócio, aquela bênção, aquele, aquele, aquela, aquela indenização, já está tudo, separado, oh aleluia, eu já orei, ele vai me responder, olha só, a fé, de quem vive pela fé, já orei, já me queixei, ele vai me responder, vou ficar aqui, no meu quarto, na minha igreja, na minha oração, da madrugada, esperando, a sua resposta, e quando, vim, com alegria, eu honrarei, o Senhor, honrar, é falar, olha, antes de tudo, pertence a ele, não toque, porque é dele, é sagrado, meu irmão, se você pensa assim, meu irmão, pode ter certeza, que Deus já preparou, outra bênção para você, ele já dobrou a aposta, já dobrou a aposta, eu vou vender, três máquinas, sabe, quando tirar, a parte, tal, dá o x, multiplicado por tão, dividido por quanto, a primeira coisa, eu não vou tirar nada, é do Senhor, Deus já preparou, mais dez vendas, para você, porque a alegria, que move, o nosso, quem está entendendo, levanta a mão aí, dá uma glória, gente, está entendendo, seja renovado, a sua mente, se você não pensava assim, renova em nome de Jesus, capítulo 2, verso 4, Deus responde, a Abacuque, as suas queixas, ele estava lá, na sua sentinela, na muralha, lá na torre de vigília, onde Deus está mandando, a gente ir, lá naquele quarto, mesmo deitado, fica ligado, que Deus vai descer, o fio lá, e mostrar tudo, revelar tudo, que você precisa fazer, o que você deve fazer, a Bíblia, onde você vai abrir, o versículo que você vai ler, aonde você vai botar a mão, quem você vai orar, por quem você vai curar, Deus, ele está trabalhando, em nome de Jesus, Deus, ele não está se queixando, Deus, ele está sempre trabalhando, aleluia, quem se queixa, é o homem, quem se queixa, somos nós, mas nós temos que aprender agora, através da palavra, dessa tarde, a falar com Deus, a questionar, até quando Senhor, e saber que, o até quando, pode ser transformado, em nossa consciência, do por enquanto, tudo é por enquanto, a tribulação, a batalha, as guerras, é por enquanto, e o Senhor é para sempre, verdade, eu vou abandonar a Deus, de algo que é por enquanto, eu vou, eu vou murmurar, blasfemar a Deus, o por enquanto, e blasfemar, sendo que as coisas, é por enquanto, até quando Senhor, o Senhor vai fazer isso, eu vou te abandonar, meu filho, é por enquanto, você está aloprando, aos ver, por enquanto, aloprando, oh, aleluia, dá o glória a Deus aí, não deixa a máscara, te impedir de glorificar, hein gente, eu não estou vendo, o sorriso de você, mas eu creio que vocês estão sorrindo, é muita alegria, gente, quinta-feira, Jesus, 27, né, 27 de agosto, você recebendo essa palavra, que pode transformar a sua vida, Deus chega para Abacuque e fala, Abacuque o seguinte, vou te responder, segura, Deus respondendo, é o próprio Deus falando, escreva, em uma placa, ou várias tábuas, está aqui, escreva claramente, a visão em tábuas, para que se leia facilmente, qualquer um que passar, aleluia, versículo 4, escreva dois pontos, depois você lê na bíblia aí, lê lá em casa, pega lá e lê, pensando nessa pregação, o ímpio está envaidecido, inchado, seus desejos não são bons, ou seja, o ímpio é o quê? É lá, os babilônicos estão vindo, gente, enquanto nós estamos orando, buscando o Senhor, pastor Cláudio, enquanto nós estamos orando, cantando aqui, Levita, o Abacuque, aqui da igreja, igreja evangélica vida, enquanto nós estamos aqui, o ímpio, o mal, está planejando contra nós, por isso que nós não podemos, ficar de braços cruzados, cristão não para de orar, assim como Satanás, não para, de te vigiar, amém gente? Enquanto Satanás está tramando, o inimigo está tramando, o ímpio está vaidoso, o ímpio está se inchando, você se prepara, e a resposta do Senhor é, mas o meu justo viverá pela fé, ou glória, que sentença extraordinária, meu justo viverá pela fé, levanta a mão e dá glória a Deus gente, essa fé de sair de casa e vir hoje, essa fé, essa fé é transcendente, essa fé que sai do patamar mundo, patamar carnalidade, patamar materialismo, fé em carro, fé em dinheiro, fé em trabalho, fé em patrão, fé na vale, fé no CST, fé no presidente, fé na bolsa, não é essa fé, é uma fé que ultrapassa isso, é uma fé eterna, uma fé no Deus Todo-Poderoso, a fé que se encarnou, aleluia, em Jesus Cristo nosso Senhor, e morreu na cruz do Calvário, já está concluído e consumado, meu irmão, Ele não tem que fazer mais nada por nós, já está concluído, a nossa fé não é algo ilusório, nossa fé não é no Homem-Aranha, que não existe ficção, nossa fé tem um objeto, chamado Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aleluia, é mirar nele, e ficar firme, inabaláveis, ainda que qualquer coisa aconteça, aleluia, ô aleluia, segura nele, você não é cristão, porque está na moda, você é cristão, porque Jesus te lavou, perdoou nossos pecados, nos justificou, e nos santificou, para pregar essa mensagem, para dar essa sentença, seus olhos são puros, o justo viverá pela fé, escreve na placa, escreve na placa, escreve aí, hashtag, meu justo viverá pela fé, escreva, esse texto é tão poderoso, que Martim Lutero, no século XVI, reformou a igreja, quando Martim Lutero, pegou o livro, do Romanos, e leu, e chegou, no capítulo 1, versículo 17, Martim Lutero, foi banhado, pelo Espírito Santo, aquilo, não é por indulgências, não é por sacrifício, não é por vela, não é para subir de joelho, a escadaria lá, não é por ídolos, é pela fé, é só crer, queimar no coração, se apaixonar, rechear de alegria, e para o céu, só fica no mundo, quem quer irmão, porque nós somos salvos, pela graça, mediante, a fé, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é uma sentença, que a gente tem que guardar, meu justo viverá pela fé, bate o martelo, e acabou, de glória a Deus, isso é forte, não é gente, pode vir, império Babilônico, pode vir, vai destruir tudo, as ovelhas, eles vão pegar, a uva, pode deixar, como fala aqui, a azeitona, talvez não produza, porque o negócio, vai tacar fogo em tudo, mas ainda me alegrarei, porque a minha fé, a minha salvação, não é uma salvação, de estar vivo ou estar morto, de escapar, ou deixar de escapar, de ter corona, ou não ter, a minha fé, de ir para o céu, e já estou escrito, meu nome já está escrito lá, quantos creem? Já está lá, pastor Cláudio, pastor Derlanda Vi, fala seu nome aí, está escrito lá, já está lá escrito, essa que é a fé gente, o resto aqui, por enquanto, até quando, por enquanto, está resolvido, dá glória a Deus, bate palma para Jesus, meu justo viverá pela fé, então, vai sobreviver, vai ser salvo, quem vive pela fé, vai vencer as tribulações, quem vive pela fé, de glória a Deus, eu já vi muito cristão morrer, desanimar, desviar, libertos, do vício, da bebida, libertos, do vício, da vagil, libertos, do vício, do pecado, da prostituição, libertos, Jesus foi lá, quebrou as algemas, eles, foram libertos, reconheceram que era pecado, os olhos deles se abriram, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, depois de muito tempo, perderam a fé, e voltaram, voluntariamente, a praticar o pecado, antes você era escravo, agora você não é mais escravo não, você peca porque gosta, isso é forte, faz sentido, então quem volta, é porque perderam, a fé de prosseguir, em viver por Jesus, aí tem uma sentença, muito extraordinária, aqui, que agora vira, um discipulado, meu justo viverá pela fé, escreve Abacuque, nas placas, mas escreve ainda também, se aquele que não vive pela fé, pela fidelidade, pela honestidade, que fé? Fé de ser honesto, fé de ser bondoso, fé de ser amoroso, fé de ser educado, como cristão, fé de ser alegre, como cristão, pode acontecer, tudo lá na sua casa, mas saiu de casa, sai sorrindo, de alegria, igual aquela mulher, que deixou um filho morto, e tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, isso é fé, fé de alegria, fé de mansidão, benignidade, bondade, amor, fé de domínio próprio, é essa fé que nós vencemos, a gente não perde o domínio, porque a gente acredita, que essa fé, de confiar no Senhor, nos dá domínio, e controle próprio, em Cristo Jesus, Galatas 5, 5, versículo 24, fala aí, todos aqueles que estão em Cristo, crucificaram a carne, com as suas paixões, então quem está em Cristo, não alopra, não endoda, não perde a fé, porque ele nasceu de novo, e quando ele nasceu de novo, ele nasceu pela fé, a fé que gerou ele, ou glória a Deus, amado, agora vira um discipulado, porque se o meu justo vive pela fé, esse texto é extraordinário, ele começa a falar assim, escreve em tábuas, mas, ai daquele, que a junta, bens roubados, dentro de casa, agora pegou, você que está em casa, assistindo aí, ai daquele, que pega as coisas, e compra coisas roubadas, e põe dentro de casa, isso não é a fé em Deus, já mudou já, agora é discipulado, está escrito em Abacuque, pastor, aonde está escrito, que não é de Deus, comprar coisa roubada, receptação, receptação é crime, você vai preso na hora, não tem nem como bater papo, na hora, pegou você com a bicicleta roubada, pegou você com o celular roubado, é na hora, porque você já está com a prova do crime na mão, está escrito em Abacuque, quem ora, quem busca o Senhor, e espera, Deus ele revela, aonde você precisa mudar, aonde você precisa mudar, se você não viver pela essa fé, de ser um cristão honesto e sério, a casa vai cair, o mal virá, e você não terá alegria, só tem alegria, quando as tribulações vêm, aquele que vive pela fé, pura, é a boa fé, não é a má fé, é a boa fé, seja renovado pela palavra, levanta a mão e dá um glória, em nome de Jesus, essa sentença de Abacuque, sabe qual sentença que tem aqui, que eu marquei também, pastor Cláudio, ai daqueles, que obtém lucros injustos, olha só, então você que é servo do Senhor, você que, eu vivo pela fé, mas você obtém lucros injustos, aí não é também de Deus, uma hora a casa vai cair, você vê cantores aí de hoje, caindo, a casa caindo né, você vê os cantores aí, passando na mídia, é verdade ou não é gente, por quê? porque não viveram pela boa fé, meu justo, vive pela fé, na confiança do Senhor, em esperar, Deus responder e falar, é aquele marido, é aquela mulher, é esse, não, já vai assim, ser cristão não é, fazer as coisas, na obstinação, no impulso, ser cristão é orar, e esperar Deus falar, dá uma gargalhada aí, dá um pulo, tremendo né, se você é cristão, aceitou Jesus, e batizou, para viver pelos impulsos, você, perdeu seu tempo, não, quem é cristão, espera no Senhor, renova as suas forças, voam com o asa da águia, corre, não se cansa, andam e não se fadigam, ô Senhor, obrigado pela tua palavra, então ó, quem a junta, bem roubado em casa, não tem boa fé, quem, até quando Senhor, então você tem que ver isso aí ó, quem obtém lucros injustos, também não tem boa fé, e tem uma parte aqui também, que o Senhor fala tremendamente, meu Deus, olha, ai daquele, ai daquele, que dá de beber, o seu próximo, está escrito aonde, o homem questionou, orou, esperou, e Deus deu, um discipulado, para ele, capítulo 2, verso 15, é isso mesmo gente, olha só amados, ai daquele, que dá bebida, ao seu próximo, misturando o seu furor, até que ele fica bêbado, para ali, contemplar, a vergonha, depois você lê em casa, isso é forte ou não é gente, eu sou crente, não bebo, mas eu vendo, está no mesmo pecado, dá glória a Deus, aprenderam, você está aprendendo aí, está aprendendo, está sendo renovado, talvez você esqueceu, mas isso é de Deus, isso é de quem vive pela fé, isso é de quem vive pela fé, capítulo 2, verso 15, e o Senhor fala ainda, outra sentença, através, do nosso irmão, profeta Bacuque, mas a terra, se encherá, de conhecimento, da glória do Senhor, como as águas, enchem o mar, é isso que Deus quer, é esse conhecimento, que você tem a inteligência, de orar, subir lá no seu quarto, orar a Deus, esperar, porque Ele está trabalhando, mas o conhecimento de que, também, as coisas virão, a Babilônia virá, os inimigos virão, mas você tem essa boa fé, de confiar no Senhor, tem um ditado aí, que diz que, aquele que não deve, não teme, e faz sentido, e faz sentido, então, aquele que vive, pela fé, não teme, não teme, diga glória a Deus, então, vem várias sentenças, para a gente finalizar aqui, e essa sentença, é extraordinária, a terra, sem encherá, do conhecimento de Deus, é o Senhor, está querendo isso, que você, se enche, do conhecimento de Deus, qual outro conhecimento? Ai, dos idólatras, tarde da bênção, estamos falando sobre isso, quando Deus quer falar, Ele, fala, quando Ele quer curar, Ele cura, quando Ele quer te chamar a atenção, Ele vai te chamar a atenção, idolatria, não é de Deus, capítulo, dois, verso dezenove, ai daqueles, que diz para a madeira, desperte, ou para a pedra, acorde, poderá o ídolo da orientação, meu Deus, isso é forte mais, está, coberto de ouro e prata, mas não respira, isso é forte mais, o que tem de, crente, cristão, evangélico, idólatra, ainda idólatra, ainda idólatra, e a idolatria, não é somente isso, objeto, a idolatria, não é só objetiva, ela é subjetiva, capítulo 1, capítulo 10, de 1 Coríntios, 10, diz lá, e não, pratique idolatria, como eles praticaram, sentaram, para comer, beber, e farrear, está escrito isso, tem muitos cristãos, que estão vivendo, a idolatria pessoal, estão deixando, de honrar a Deus, no culto, no louvor, na palavra, no jejum, na oração, os princípios, que Ele te chamou, para praticar, no evangelismo, na salvação de vidas, que é o nosso, principal chamado, e querem viver, para si próprio, ai desses, e a palavra do Senhor, quem te deu, diz amém, marcou ai, na sua Bíblia, marca ai, mas está gravado, depois você vê de novo, e ele lê, e então, Abacuque ora, depois de questionar, e ouvir, ele ora de novo, e diz, Senhor, realiza de novo, as grandes obras, que o Senhor fez, no tempo passado, em outras versões, fala, viva Senhor, a tua obra, é outra sentença, e ele vai orando, e ele vai cantando, ele vai orando, e ele vai cantando, depois de tudo aquilo, que Deus falou, e ele diz, Senhor, tu és maravilhoso, ainda que a figueira, não foresa, ainda, ele faz esse louvor, e diz, Aleluia, ainda assim, eu exultarei, no Senhor, e me alegrarei, no Deus, da minha salvação, escreve isso, para, tocar com violão, para tocar, no cantor, nos livros, ainda, ainda, que qualquer coisa aconteça, meu justo, viverá pela fé, qual fé gente, qual é a fé, a fé, da mega cena, da fézinha, dos seis números, não, não é essa, a fézinha, de tirar um lucro injusto, não, de furar fila, não é essa fé, a fé de juntar, bens roubados, não é essa fé, quem está entendendo, diz amém, a fé da idolatria, porque lá no mundo, a gente era assim, a gente pegava, o nosso salário, tirava um dinheiro, juntava os amigos, e tomava todas, agora não mais, agora é honrar o Senhor, e juntar os amigos, e mostrar, o Deus da sua salvação, e cantar, e louvar, e se alguma coisa, alguma coisa, acontecer de ruim, eu ainda, me alegrarei, porque o meu nome, está escrito no livro da vida, é essa alegria, que pulsa dentro de mim, não é alegria de objeto, eu já não tinha nada mesmo, eu estava morto, ele me deu vida, me deu alegria, hoje eu vivo para ele, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, pode bater palma, aí também, oh, aleluia, primeiro você se queixe, depois você espera, Deus ou, falar com você, Deus ainda fala, fala, falta pessoas para ouvir, quantos querem ouvir, quantos estão ouvindo, passei por uma experiência, agora, essa feira, eu não consegui dormir, e fiquei, de madrugada, eu tenho, o Senhor falando comigo, quando o pastor Claudio, me chama, eu não consigo dormir, é Deus me chamando, mas Deus falou, tanta coisa comigo, tanta coisa comigo, eu chorei tanto, falando com ele, você acredita que, eu só fui orar mesmo, as quatro e cinquenta, que eu comecei a orar, mas eu fiquei a madrugada toda, com o cérebro, tic 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 tic, Deus falando, Deus falando, Deus falando, 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 ele é, ele é, a irmã orou aqui, aquela irmã que está lá atrás, lá, ela orou aqui, é, a outra que também orou, e falava bem assim, pai, 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 você conversa com seu pai, em casa, se você não conversa, passa a conversar, e tira uma selva com ele, um Deus tremendo, que cria montes, que a gente não consegue escalar, mares, que a gente não consegue nadar, deixou a gente chamar ele de pai, para a gente, para a gente, como o rapaz aqui, o Abacuque aqui, falou, meu filho, fala, vamos falar juntos, ele nos dá essa oportunidade de, pai, de fazer para ele, perguntas bobas, ô crente, você faz perguntas, que você já sabe, vive, pela fé, e acredita nesse pai, quando a gente chama ele de pai, no antigo testamento, ele não era conhecido como pai, ele era conhecido como um Deus, autoritário, poderoso, vingador, mas no novo testamento, ele se revela como um filho, e agora a gente pode chamar ele de pai, 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 é muito gostoso isso, de madrugada, eu estou pai, ô pai, obrigado por falar, desse pedacinho de carne, com esse servo, com essa pessoa temporária, que só vive 80 anos, o senhor quis falar, nós não somos sortudos, pastor Cláudio não é sortudo, você não é esperto, se alguém falar, aquele ali é sortudo, é esperto, não, nós somos agraciados, nós somos abençoados, por isso que a gente tem que se alegrar gente, nós temos um papai eterno, eita, que a vaca vai dar bezerro ou não, tanto faz, nós temos um pai, sabe o que quer dizer isso? Ele cuida dos mínimos detalhes, ele brinca conosco, ele responde as nossas questões bobas, eu vou fazer pergunta não, porque é muito bobo, ele fala, pode falar que eu te respondo, agora você escreve, meu justo viverá pela fé, senhor nós, te honramos senhor nessa tarde, diante da tua palavra que é extraordinária, diante senhor, dos louvores que entuamos, diante da tua grandeza senhor, que não cabe no universo, mas quis morar dentro de nós, diante senhor, do teu filho, que o senhor doou, e pelo seu sangue, fomos salvos, e estamos com o nome escrito no livro da vida, oh meu Deus, tem alegria maior do que essa, alegria de ter um filho, não supera a alegria, de ter um Deus, alegria de ter um carro, de ganhar a causa na justiça, de ter uma roupa, ou de não ter, nenhuma tristeza, é mais poderosa, do que ter, um Deus pai, um pai nosso, oh te amo senhor, te amo meu pai, e ainda assim, o senhor nos renova, pela tua palavra, usando homens, falíveis, homens, frágeis, temporários, para nos renovar, eu não sou nada senhor, o senhor não somos nada, essa igreja, esse mundo, oh meu Deus, queremos ver tua face, queremos sentir a alegria, da tua salvação, todos os dias, e o resto, sabemos ó Deus, que é por enquanto, esse mundo é por enquanto, essa terra é por enquanto, agora os que confiam o senhor, é para sempre, o nosso Deus é para sempre, o teu bom Espírito, que foi derramado sobre nós, os dons, que o senhor nos deu, para mim, para os pastores, para os seus irmãos, cada um com o seu dom, que Deus, que paz extraordinária é esse, eu te louco, te agradeço senhor, obrigado, já pedimos demais, agora queremos ouvir a tua voz, pode nos acordar senhor, pode nos despertar, pela madrugada, no carro também, na moto, ou quando tivermos, com o celular na mão, nos desperta, fala conosco, porque a maior alegria, é de ter um Deus eterno, que fala com os homens, eu me alegrarei em ti senhor, obrigado a Deus, abençoa os teus servos, abençoa essa igreja, os líderes, oh, aleluia, obrigado senhor, por essa tarde linda, obrigado senhor, aplauda o nosso senhor, nosso paizinho, nosso papai, meu papai, meu papai, obrigado senhor, que Deus abençoe,